Bom, deixa eu abrir aqui, sim. Tem uma feira aqui. Vamos lá. E a feira da banana. Olha o Zachaoli. Olha aqui, você é bonita, não paga nada. Olha a coisa que eu soube. 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 Olha a boca, goleza. Olha a coisa que eu soube. 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 A CIDADE NO MESSA Aqui mostramos o Cere Livre A CIDADE NO MESSA Eita, tem cachorqueta aí! Chega pra cá! As barracas, a chitela Olha o açougue, açougue não nem se fala Peraí, rapaz! Vem lá rapaz! 20 e 50 que você estava aí, só 50 Se tivesse era na hora Carraca de roupa Tá lá no Youtube Faltou gás, faltou água, faltou o que você precisa, na sua casa o carvão, ligue para JL Gás Água e Carvão E receba com tranquilidade a maior rapidez Só ligar 981 36 4176 981 58982 e o JL Gás te entrega na hora JL Gás Água, a sua melhor opção Você está precisando cuidar da saúde, mas a farmácia São Vicente é a farmácia de maior tradição da cidade Chegada a farmácia de São Vicente Então entende, vou ver o que você está vendo A maior linha de pesimadinha é a farmácia São Vicente São Vicente, São Vicente E o que você está vendo? E o que você está vendo? E aí galera, vou mostrar aqui um pouco da praça nova que foi formada para vocês Aqui é a praça de Saloá Então eu giro aqui e mostro aqui para vocês O que fica As correntes E a loja de extravagância Ali na frente fica o Banco do Brasil Ali é a igreja evangélica A igreja evangélica É a igreja evangélica É a igreja evangélica O prédio do Banco do Brasil Climbra E aí E aí E aí A praça A praça E aí 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 Requalificação da praça HB do Magalhães E aí É isso aí gente Foi um pequeno vídeo Se inscreva no canal e assina Ativa o sininho Pra receber todas as notificações Até a próxima Valeu!